Mundo aberto Mundo aberto é um estilo de jogo que vem se tornando cada vez mais preeminente no mundo dos games A gente tem mais e mais jogos saindo de mundo aberto e... Nem todos eles são de qualidade, né galera? Convenhamos aqui, muitos são bem, bem, bem ruinsinhos E agora aqui no Playstation 5 a gente já tem bastante jogos de mundo aberto Mas como eu falei antes, nem todos são muito bons Então o que a gente vai fazer hoje aqui na Joinville Games É te listar os 5 melhores jogos de mundo aberto do Playstation 5 Para você não cair em furadas e gastar o seu dinheiro da melhor maneira possível O primeiro jogo da nossa lista é o Death Stranding, pessoal Eu sei que ele saiu pelo Playstation 4 também Mas a melhor versão dele, a versão que você vai ter realmente a melhor experiência É no Playstation 5, tá pra sair a sequência aí, né? O Death Stranding 2 Mas o 1 é muito bom e ele é um mundo aberto bem diferente Porque ele é um mundo aberto que incentiva você a andar por cada milímetro que tem desse mundo aberto, né? Ele também é segregado, ele não é um mundo aberto totalmente solitário Você não consegue ir de um ponto a outro do mapa, assim, né? Explorando o jogo inteiro Mas ele tem várias sequências Que tem vários mini mundos abertos Que cada... mini entre aspas, tá galera? Porque são mini gigantes mundos abertos E ele tem uma parada muito legal Que é que esse mundo aberto que você compartilha aí online com outras pessoas Ele vai se modificando Baseando em como as pessoas interagem com esse mundo, cara Tem uma coisa muito legal É que conforme você vai passando por um caminho Conforme várias pessoas que estão ligadas na mesma rede que você aí, né? No server que você tiver do jogo Vão passando por aquele lugar O lugar vai acontecer uma deformação nas pedras Vai acontecer uma deformação naquele lugar que você tá ali passando, cara É muito legal isso Você também pode deixar uma escada, deixar vários itens Construir coisas, tal Que vão podendo ser utilizados por outras pessoas que estão nesse servidor Então é um jogo de mundo aberto pra você compartilhar aí essa experiência De caminhar e entregar as cartinhas, né? As caixas E esse é o objetivo do Death Stranding E cara, ele consegue ser, assim, uma experiência única E muito diferente dentro dos jogos de mundo aberto O segundo jogo da nossa lista é o Cyberpunk 2077 E esse também saiu pro Play 4 Mas não joguem no Play 4, né? Quem tem aí e pegou no Play 4 Você sabe do que eu tô falando Porque é um jogo que não dá É um jogo que precisa ser no Playstation 5 Ou em coisas mais potentes Ele não aguenta, o Playstation 4 não aguenta ele E ele também saiu muito zoado Mas agora que já saíram 252 mil autorizações pra ele O jogo está realmente muito bom Conseguiu aí melhorar bastante desde o lançamento Corrigiram vários bugs, tal E o jogo em si era bom, né? Ele tinha uma base muito boa, uma história legal Uma gameplay divertida, né? Mas ele era... Tinha muito problema quanto dos bugs aí Que realmente destruíam a jogabilidade inteira aí do Cyberpunk E agora que ele tá completamente arrumado Para você experienciar ele no Playstation 5 É necessário Você precisa Porque ele realmente traz Esse mundo aí do Cyberpunk Pra vida, né, cara? O mundo dele é muito vivo Cheio de NPC Cheio de coisa pra você fazer As missões são muito diferentes Muito divertidas, assim E trazem essa imersão Pra você se sentir nesse mundinho Que é uma das coisas mais... É que a gente preza num jogo de mundo aberto, né? Conseguir trazer essa imersão E fazer você se sentir que aquele mundo tá vivo E que você tem como interagir com aquele mundo, né? Você é uma peça dentro desse mundo inteiro Que está interagindo com ele e com você, né, cara? Então o Cyberpunk consegue fazer isso de uma maneira muito boa E ainda trazer uma história muito divertida De você acompanhar Além de ter, né, vários finais diferentes, tal Então dá pra você jogar várias vezes o Cyberpunk E também tem várias coisas pra você fazer em cada gameplay, né? Missões extras que você vai fazer só em uma, só em outra Então tem muita coisa pra você explorar É assim que se faz um ótimo jogo de mundo aberto O terceiro jogo da nossa lista é o Ghost of Tsushima E esse meu amigo, cara Meu amigo, que jogo bonito, cara Ele saiu também pro Playstation 4 Mas a versão mais bonita E a melhor versão é a do Playstation 5 É um dos jogos mais lindos que já saiu até hoje, cara Os gráficos deles são sensacionais Os visuais maravilhosos E ele ainda tem uma gameplay divertidíssima É o melhor jogo de samurai que existe Não tem como você comparar com nenhum outro A sensação que ele te dá de você ser um samurai É muito grande Eu compararia a mesma coisa que a gente teve Quando saiu os jogos lá do Batman Arkham, lembra? Que todo mundo falava Faz você se sentir como Batman, não sei o que lá E é verdade, fazia você se sentir como Batman E o Ghost of Tsushima faz você se sentir como um samurai fodão Um samurai que ninguém pode contra ele, cara Ele consegue fazer isso de uma maneira sensacional Com um mundo maravilhoso Cheio de coisas muito boas de explorar Ele não é aquele mundo que tá vazio assim, né? Ele é um mundo muito repleto de coisas pra você fazer Muitos locais pra você ir E muitas coisas pra você descobrir dentro desse mundo Sem contar que ele conta com uma diferença dos outros Que é um mundo aberto que não tem nada parecido com ele, né, cara? Ele é muito individual Porque a gente não tem muito jogo de samurai Principalmente jogo de samurai de mundo aberto, né? Situado assim nesse Japão feudal E ele conseguiu trazer essa experiência de uma maneira maravilhosa Tanto de gameplay quanto de gráficos Então, cara, Ghost of Tsushima realmente merece que você o jogue O quarto jogo da nossa lista é o Homem-Aranha Miles Morales Aí que saiu para o Playstation 5 Também é uma versão de um jogo que tem pra Play 4 Mas não joga no Play 4 Ele também é recheado de bugs no Play 4 Foi muito mal otimizado No Play 5 roda bonitinho É um jogo muito bom E por que que eu tô colocando ele aqui? Ele é um jogo de mundo aberto Igual o jogo do Homem-Aranha normal e tal Mas eu acho que a grande diferença Desses jogos do Homem-Aranha Para os outros jogos de mundo aberto É como você faz para se locomover nesse mundo aberto Enquanto os outros a gente tem ali um cavalo Você tem ali no Death Stranding, né? Você pode andar e pegar uns robôs e tal Não sei o que Ou um carro, né? Dependendo do jogo mais mundo aberto aí Ou do Cyberpunk, né? Um jogo mais futurista e tal Aqui você é o Homem-Aranha E você se locomove através de teias, cara E isso é divertido demais E eles conseguiram pegar e deixar isso mais divertido ainda Que no Miles Morales, tá? No jogo original do Homem-Aranha lá no Play 4 Já é divertido demais Na verdade, desde a época que eles faziam Jogos no Play 2 Já era divertido você andar no mundo aberto Como o Homem-Aranha E vem só ficando melhor Mas aqui com o Miles Morales Eles conseguiram deixar mais divertido ainda Porque você tem... É assim... O sentimento é o mesmo, tá? É tão legal quanto o do PlayStation 4 Mas as animações extras Que eles colocaram aqui no jogo do Miles Morales Faz com que fique mais divertido ainda Você sente mais essa liberdade De você ser o Homem-Aranha De você se jogar E na hora você vai dar com a cabeça no asfalto Mas no... né? Segundo antes de você dar a cabeça no asfalto Você pega a teia, usa e ele faz uma animação diferente E te joga pro ar de novo E você continua a explorar Nova York aí Desse jeito extremamente divertido Faz de novo a mesma coisa que eu falei antes O jogo do Arkham faz você se sentir o Batman O Ghost of Tsushima faz você se sentir um Samurai E o jogo do Homem-Aranha aqui, Miles Morales Faz você se sentir o Homem-Aranha E de uma maneira assim que dá muita inveja do Homem-Aranha, cara Como eu queria ser o Homem-Aranha Pra poder aí transitar por qualquer cidade aí Principalmente por Nova York, né? Porque tem prédios altos Pra você poder fazer isso desse jeito Porque parece ser divertido demais E o quinto jogo da nossa lista é Elden Ring Óbvio, não poderia deixar de ser, né? Não preciso falar muita coisa aqui sobre Elden Ring Todo mundo já falou Um dos maiores jogos já feitos aí na história A galera paga muito pau Mas paga muito pau com... é... é... com certeza aí Com... com veracidade Porque é um jogo excelente Um jogo gigante, imenso Um dos maiores open worlds aí já feitos Com certeza, né? Um dos maiores mundos abertos já feitos E ele ainda consegue também rechear esse mundo aberto De conteúdo diferente pra você explorar E encaixou muito bem com o estilo de jogo da franquia Souls aí, né? Com o Souls-like, que a gente chama hoje em dia Porque esse é aquele tipo de jogo que você... Não tem meio que uma... Um caminho meio padrão pra você seguir Você pode ir aonde você quiser E aonde você for Você vai ter um desafio pra você enfrentar Tá muito difícil aqui esse lugar Vai pra outro Porque você não precisa passar por aqui Você pode ir pra outro lugar E aquele outro lugar vai ser mais fácil pra você Ou você vai conseguir derrotar melhor o chefe Ou vai achar uma arma melhor Pra depois poder voltar aqui pra esse lugar Que tava muito difícil E derrotar aquele chefe Que tava dificílimo pra você Então, ele conseguiu juntar As melhores coisas do mundo aberto Que é a exploração E também com as melhores partes De um jogo Souls-like Que é essa dificuldade adaptativa Que você tem aí Aos chefões Aos inimigos que tão passando por ali Então, cara, ele consegue juntar tudo isso E faz você ter uma experiência única realmente E assim Ele mudou Mudou O patamar do jogo Souls-like Agora a galera tem que se inspirar No Elden Ring Pra fazer coisas parecidas Porque senão Se saírem jogos Do jeito que era o Dark Souls Ou o próprio Bloodborne da vida Já caiu um pouco Pra trás Porque o Elden Ring Conseguiu atualizar Esse estilo de jogo E transformar ele Em uma experiência completamente melhorada Mas é isso aí Essa foi a nossa lista Dos 5 melhores jogos de mundo aberto Do Playstation 5 Eu quero saber agora a sua opinião Concorda com a nossa lista? Discorda Discorda? Foi feio? Discorda? Deixa aí nos comentários Quero saber a sua opinião E também deixa a sua própria lista aí, né? Não vai só escrever Não concordo, seu bobo Não, escreve Não concordo, seu bobo Aqui está a minha lista E daí dá a sua lista ali Com os jogos que você acha que faltou Aqui na nossa, beleza? Também não esquece de deixar Aquele joinha maroto Pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir As nossas redes sociais E também não esquece de Se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar todo outro conteúdo Aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais!